Posso intercalar longas distâncias e com tiros para emagrecer com a corrida? Com certeza, Verônica! Esse é um dos segredos, mas mais do que você pensar em longas distâncias, em tiros, pense em intensidade, tá bom? Intensidade que você está procurando, o estresse que você está dando para o seu organismo. Eu vou dar um estresse para o meu organismo nessa zona aqui, porque essa zona aqui trabalha com substrato energético X durante tanto tempo. Eu vou trabalhar com um tiro curto aqui, porque aqui eu trabalho com substrato energético Y, que vai ter impacto YZ no meu organismo, tá? Não pensa só em tempo, distância, pense em o que aquele estímulo vai promover no seu organismo. Mas o caminho é esse, Verônica, é você intercalar. E tudo o que te dá prazer, cara. Prazer, você tem que ter prazer no que você está fazendo. Não adianta você pensar no processo de emagrecimento, fazendo uma atividade que não te dá prazer. A chance de você ter um efeito rebote é muito maior depois. Porque você fica preso naquela, vou fazer essa atividade para emagrecer, vou fazer essa atividade para emagrecer. Vai lá, emagrece! E agora? Você vai fazer essa atividade por quê? Você acaba largando essa atividade e você engorda tudo de novo. Ah, depois eu faço de novo emagreço, mas não volta, cara. Você tem que ter prazer no que você faz, tem que criar um propósito além do que só emagrecer. Um propósito de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais, uma qualidade de vida maior, tá? Esse é o grande ponto. Não pensa só em emagrecimento. Não pensa que é só atingir 50 quilos. Não pensa que é só atingir 75 quilos. Pensa que é porque você quer viver melhor. Esse é o grande ponto. É longe, a reta de chegada é longe, não é logo ali. Você tem que ir pensando que, porra, é um passo a passo, é um caminho, é uma estrada. E essa estrada não tem fim. É só ir logo ali. Chego aqui, mas é lá que eu quero ir. Então, aos poucos, você vai galgando isso. Você tem que entrar nesse processo, entende isso. Abraça a ideia e vai. Bota isso no seu dia a dia. Vai ser muito melhor. Você vai ver como isso vai ter um impacto positivo na sua rotina. Não só na sua rotina de queima calórica, esquece isso, mas na sua rotina de uma vida saudável.